Hoje estamos a tratar no Fórum do Portal de Verdade a matéria da saúde e, neste momento, a meio dos trabalhos, eu diria que muitas das intervenções têm sido no sentido de que ainda há muito espaço de combate ao desperdício, de investimento forte na gestão para que a qualidade do Serviço Nacional de Saúde se possa manter. É uma discussão que também tem como linha de toque considerar que é fundamental que se mantenha, se reforce a qualidade do acesso à saúde, independentemente daquilo que é o nível de rendimento das pessoas e, portanto, que esse é um dever do Estado de assegurar essa qualidade do acesso, mas que, pela via do combate ao desperdício e a maior eficiência na gestão, pela via de uma melhor interligação entre os diversos setores, público, privado e social e, também, introduzindo componentes concorrenciais até na própria dimensão pública da prestação dos cuidados de saúde, por via desses componentes todas ainda é possível ter ganhos de eficiência que levem a que o combate ao desperdício permita o reforço da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Digamos que até este momento, e estamos a meio, esta é a tónica que os diversos especialistas que aqui temos connosco têm reforçado como enfoque prioritário naquilo que deve ser uma linha de política de saúde. Para o PSD, os utentes, os portugueses devem contribuir para pagar os serviços de saúde em função dos seus rendimentos? Esse é um princípio de qual parte e ou não? Como sabe, o PSD está a fazer o seu programa eleitoral, está a ouvir os especialistas e só terá terminado o seu programa eleitoral até ao final deste mês. Uma coisa é certa, o acesso aos cuidados de saúde tem de ser assegurado independentemente daquilo que é o nível de rendimento dos portugueses. E isso é um traço que seguramente o programa do partido eleitoral estabelecerá.